Os relógios mais sociais, tá vendo? Olha o preço, R$ 9,98 meu brother, olha isso, olha a qualidade que tem dos relógios, olha esse masculino aqui cara, R$ 9,98, olha isso, que qualidade top mano. Aí eu te pergunto, será que presta? Olha isso aqui também que tá bonito, hum, isso aqui tá top hein, será que vale a pena comprar um desse aqui, R$ 9,98, R$ 10 dólares, esse tá bonito mano, aí tem de vários modelos né, depende do que você gosta, do que você quer, tem esse aqui que vem com a pulseira junto por R$ 13,98, né, são originais dessa marca, dessa George aqui ó. Salve galera, sejam muito bem vindos a este vídeo e a este canal, muito prazer, Geraldo Afonso trazendo aquele conteúdo de valor diretamente aqui dos Estados Unidos, onde você vai morar um dia, onde você vai chegar, vai conhecer e você vai realizar o seu sonho e da sua família. Bom, nesse vídeo de hoje vocês podem perceber que eu estou aqui dentro do Walmart, eu gosto demais de vir nesse lugar cara, por quê? São coisas de comida, tá vendo? Frutas e verduras aqui é coisas que você compra pra comer normalmente na sua casa, né, desde o feijão com arroz até o café, bolacha, enfim. E aqui são a parte das roupas, entendeu? Camisa, tênis, relógios e eu vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo os preços das roupas super baratas. Eu vou começar também com os relógios incríveis, baratos, vocês vão ver. Cara, ali ó, a quantidade de relógio, tá vendo? Vocês não vão acreditar no preço desses relógios aí. Então eu creio que esse vídeo vai agregar muito na sua vida, vocês vão ver o tanto que é barato as coisas aqui, mano. Vou ver se eu vejo alguns tênis ali, alguns sapatos. Vai ser top demais, eu te convido a ficar até o final, fica até o final e fideliza na inscrição. Eu preciso que vocês se inscrevam, eu preciso que o nosso time cresça, eu preciso que a gente evolua, que a gente vai pra cima, porque assim eu posso trazer mais quadros, mais conteúdos novos pro canal e assim o nosso time cresce e você recebe mais conteúdo de qualidade. E deixa um like a combustível pra que eu possa fazer vídeo. Curtizinho aí, ó. Tamo junto. E vamos começar aqui agora mostrando preços de relógios nos Estados Unidos. Tô no Walmart aqui na Flórida. E olha isso, gente. Tem aqueles relógios que a gente costuma comprar no Brasil, tá vendo? Olha aí. Esse aqui, reloginho normal, 31 dólares. Ó, tem de vários modelos, 31. Olha os modelos que tem aqui. Tem esses diferentes aqui de ponteiro. Olha esse vermelhão aqui, mano. Olha isso. Ó, 39 dólares. Ó, tem os... Isso aqui é masculino, né? Acho que tem alguns femininos também, tipo esse. Tem meio que uma réplica da Apple aqui, 42. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, 42 também. Olha aí, gente. Tem esse branquinho. Todos são praticamente masculinos. Agora, desse lado de cá, uns relógios mais sociais. Tá vendo? Olha o preço. 9,98, meu brother. Olha isso. Olha a qualidade que tem dos relógios. Olha esse masculino aqui, cara. 9,98. Olha isso. Que qualidade top, mano. Aí eu te pergunto, será que presta? Olha esse aqui também que tá bonito. Hum, esse aqui tá top, hein? Será que vale a pena comprar um desse aqui? 9,98. 10 dólares. Esse tá bonito, mano. Aí tem de vários modelos, né? Depende do que você gosta, o que você quer. Tem esse aqui que vem com a pulseira junto por 13,98, né? São originais dessa marca, dessa George aqui, ó. Tem muitas opções, muitas variedades. E aqui tem as pulseiras. Tá vendo? Se você quiser comprar só a pulseira. Aí, ó. 8,98. 12, 19. 12 essa aqui. Então tá aí. Começando com os relógios. Muito, muito baratos, cara. Incrível. E aqui tem algumas joias pra mulheres, né? Anéis. Tipo esse aqui, ó. Três anéis. Por 6,88. Chega até a ser ridículo. De tão barato que é. Agora dá uma olhada nessas camisas da Polo. Original. Original. Essa aqui tá saindo... Vê se nós ver o preço dela. Tem ela diferente também. Tem aqui, ó. 18 dólares. As gola Polos. De várias cores. Agora, essa aqui. Que é um estilo de camisa que eu gosto. Olha isso. Branca. Azul. Vermelha. E preta. Você sabe o valor dela? Olha isso. 8 dólares, mano. 8 dólares. Camisa original. Da Polo. Incrível, né? Aí tem ela aqui, ó. Desse modelo aqui. Tá 22. Esse modelo social. Tá mais no xadrez. Olha que top essa aqui. Olha essa branca. 22. Aí de cá. Polo também. Manga curta, né? Tá 21. Aí do lado de cá também. As outras opções de 18. De várias cores, ó. Rosa, cinza, branca. Aí desse lado aqui é a camisa mais esporte. Mais de gola Polo por 18 também. Essas aqui, ó. 10 conto. 9,98. Camisa mais pra academia. Tá vendo o pano dela? Que é mais esporte. Tem de todas as cores que você imaginar, ó. Preta, vermelho, azul. Você tem que fazer uma academia pra correr. Ó, 9,98. Aqui tem de 7,48, mano. Olha que barato. Aí tem uns calção aqui de basquete ou de jogar bola. De 11 dólares. Tem esse aqui de 7,48. De jogar um futebolzinho também. Vamos ver o que nós podemos achar aqui, ó. Calça da Polo. Ó. Calça da Polo de várias cores por 23 dólares. Ó, calção da Rebook por 12,98. Tem algumas calças de moletom aqui por 11,98 também. Calça de frio. Camisa da Rebook. Tipo pra academia também, tá vendo? E se eu te falasse agora, você acabou de ganhar 10 mil dólares. Você já pensou o tanto que esse valor iria transformar a sua vida e a da sua família? Principalmente pra você que sonha em vir pros Estados Unidos. Esse é o valor que você precisa pra começar a vida na América. 10 mil dólares. Você quer uma notícia melhor? Eu vou pagar você em real. Serão 50 mil reais que você vai receber assim que você for o sorteado dessa nova ação. E você sabe qual o valor do investimento que você vai fazer pra participar? Apenas 1,19. Somente isso. Um investimento mínimo de 1,19 pra você ganhar 50 mil reais e transformar a vida da sua família. Seja você que quer vir pros Estados Unidos ou seja você que quer continuar no Brasil. Eu tenho certeza que vai melhorar muito o seu destino. Então clica no link aqui abaixo. Já participa dessa ação porque assim que finalizar todas as cotas, o resultado será através da Loteria Federal. O primeiro prêmio assim que finalizar todas as cotas. E eu vou anunciar lá no meu Instagram. Geralda Afonso Underline Usa. E você quer uma notícia ainda melhor? Além desse prêmio de 50 mil reais, tem 10 bilhetes premiados. E se você comprar um desses números que está aqui embaixo, você vai ter comigo 500 reais na hora. É um bônus que eu estou te dando, né? Serão 5 mil reais só de bônus. Então se você comprar um desses bilhetes que está aqui embaixo, independente do sorteio, do resultado final, você tem 500 comigo e eu vou pagar na hora. Então não fique fora dessa. Participe dessa chance de mudar de vida por 1,19. Clica no link aqui abaixo que eu estou te ligando em breve pra te entregar esse prêmio que vai mudar a sua vida. Vermelho, verde, todas as cores. 11,13. Aí é aquela mais socialzinha um pouquinho, de vários tamanhos e várias cores. 17. Então galera, eu quero que vocês vão comentando aí pra eu entender como é que estão os valores, se está caro, se está barato. Olha só que bonito esse calção. Rebook, é uma marca conhecida aí no Brasil, né? Agora pira. Essas camisas aqui são aquelas camisas que os trabalhadores costumam comprar pra ir pra obra. R$6,98, mano, cada camisa. Ó, camisa boa. Boa a qualidade delas. São camisas lisas, tá vendo? Que não tem estampos. Várias cores. Vermelho, azul, verde. Essa aqui que o povo da construção, os carpinteiros usam mais, que é florescente, né? Pra ficar no meio da rua. O pessoal usa mais pra construção. Agora, olha só os preços dessas calças jeans. 10 dólares, mano, olha só. E eles ainda colocam aqui, ó. Olha, olha aí, mano. Zera, meu parceiro. Vende vários tamanhos que você quiser. Calça da Hangler. Essa marca é boa, cara. Ó, olha isso. Essa aqui tá 5. 5 dólares calça jeans. Zera no Walmart, cara. Fica encabulado aqui com o valor dessas calças. Amor, calça da Hangler. Por 5 dólares. 5. Sério? Olha aí. Clearance. E menino. O que vocês acharam? Pegou o uniforme dos meninos? Peguei. Peguei duas bermudas que eu tava precisando. Pra jogar bola? É. Duas camisetas. Pra quê? Pra ir pra escola? Ou não? Também. Aquela me dá, mas só que o uniforme mesmo é assim, ó. Esses três, né? Ó, esse aqui, ó. 9,98 calça de moletom. Dezão. Aí tem essas camisas aqui. Esses pacotes que vêm, por exemplo, três camisas brancas por 17,98. 6,98 essas camisas com essas estampas aqui, ó. Ok. Velozes e furiosas. 8,98 uma camisa dessa aqui, ó. Fast Furious. Já gostei muito dessas estampas, mas hoje parece que não cai muito bem mais não. Ó, 8,98. Essas aqui, ó. Bob Esponja, Shureka, NASCAR, Top Gun, Mickey. Ó, Bob Esponja. Várias estampas diferentes pra você usar aí de boa. Vamos ver o que nós temos mais aqui, ó. 11,98. Essas camisas xadrez. De várias tonalidades. Estilo essa aqui, ó. Tá vendo? Bonita, boa. Pra sair, ó. Tanto que essa aqui tá bonita. Agora, galera, olha só. Essas aqui estão 5,44. Olha isso. Vê se pode, meu brother. 5,44 de manga comprida ainda. Ó. Manga comprida, tem branca. Tá vendo? Ah, não. Tem manga curta também, ó. Mano, você não gasta nada pra comprar roupa aqui, cara. 5,44. Uma camisa. Aí aqui as estampadas, né? 8,97. Mas tem do Playstation. Ó, bermuda. A 7 dólares. Tá vendo? Os bermudona. Calça. Cara, coisa demais. Ó os boné. Você gosta de boné? 4,98, ó. Bonézinho. Só que não é de marca, né, gente? Mas tem esse aqui é bonitinho, ó. Do Golf. Tanto de calça aqui, ó. Por 14,98, ó. Calça mais clarinha. Mais escura. Calças boas mesmo, ó. Preta. Essa aqui de 23. Dessa outra marca aqui, que é mais qualificada. Então, gente. Por isso que eu falo pra vocês. Aqui nos Estados Unidos é um país muito consumista. Você vem pra cá no Walmart, vamos supor, com 100 dólares, 200 dólares. Você sai daqui, mano. Tem coisa que você... Vai demorar um mês pra usar. Uma por dia. Camisa social. 19,90. 20 conto. Uma camisona bonita dessa aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Zerinha. Aí tem branca, tem azul. Pra você trabalhar. Vamos pra parte das cuecas aqui, ó. Aqui, ó. Caixas de cuecas. 17,98. Vem 3 da Rebook. Uma de cada cor. Aí tem de várias outras marcas. Tem essa camisa aqui, ó. 6 camisas cavadas. Por 21 dólares. Vai comentando. Quero que vocês comentem. Pra eu saber como é que tá o preço. Tá barato? Tá caro? 3 cuecas box por 15 conto. Quero ler o seu comentário. Aí de cá tem meias. Ó. Meia da Rebook. 10,98. Vem 6 pares, meu parceiro. Olha. Mais o da Rebook. Tem essa outra aqui. Ó. 12,48. Vem 12 pares, cara. 12 pares de meia. Você é doido, mano. É muito barato. Muito barato mesmo. Tem carteiras masculinas. 14 conto. 14, ó. Bonitinhas carteiras. Tá vendo? Sinta a partir. Quase todos são 7. Esses menores aqui são 7 dólares. Tá vendo? Ó. 7. E esses maiores aqui são 12. Olha o tamanho. Sinto social. É. Eu sinto. Sinto muito. Por você ainda não estar aqui. Por você ainda não ser inscrito. É por você que é. Parabéns. Roupa de trabalhador. Bonézão. Aqueles coletes. Né? Pra você ficar na obra. Luva. Um chapéuzinho. Muita coisa. Calça de trabalhador aqui, ó. Calça dos pintores. Essa calça aqui, ela é própria pra pintura. Tá vendo? Sabe? Essa aqui você põe os pincelos aqui. Dá pra pendurar um monte de coisa aqui. Na minha época de pintura eu usava essa calça aí. Pros carpinteiros. Essa calça aqui, ó. Carpinteiro. Essa cor aqui, mais ou menos. Aqui tem mais cueca, ó. 10 cueca, mano. Por 14,98. Mano, é. Você fica doido. E aqui é a lá das mulheres, né? Isso aqui é de criança também. O mesmo valor. 3,98. Cada camisa de criança. Tem estampada. Ó. 10 conto da Polo. Infantil. Mano, é muito barato. É muito acessível. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Fideliza no like aí, porque a gente precisa crescer juntos e é com vocês que eu vou crescer. Sem vocês nada disso tem sentido. Então, se você me dá essa chance de se tornar a minha família, se inscrevendo nesse canal pra que todo dia a gente fica junto, eu vou ficar muito feliz. E até a próxima. Deixa aqui no comentário o que esse vídeo te causou, o que esse vídeo te agregou. E no mais, tamo junto. Aquele abraço. Tchau. Tchau.